Eu acho que durante muito tempo a produção cultural dependia de mediação da editora, da gravadora, enfim, alguém que arrecadasse os tributos, enfim, todos esses problemas que nós conhecemos hoje e que há a possibilidade concreta hoje dessa produção, enfim, direta, produção, distribuição desses bens culturais, a partir, enfim, das novas tecnologias e tudo isso. Mas quem capta o recurso e quem gera o recurso ainda é essa pessoa jurídica. Então, a garotada fala do fenômeno da CNPJ-tagem, que eu acho ótimo, a CNPJ-tagem, que é exatamente isso. Ou você tem o CNPJ ou você não existe culturalmente, você não existe para o Estado, você não consegue muitas vezes disputar a política pública. E tem um outro movimento interessantíssimo no Brasil, que é o civirismo. A gente se vira, diante da CNPJ-tagem, mas aqui eu acho que já teve várias pessoas aqui. Os civiristas aqui que se viram e dão um jeito de bolar essas exigências da produção cultural. Então, eu acho que é uma discussão muito bacana, muito ampla e muito feliz em ver isso aparecer. Eu acho que a gente tem que, claro, trabalhar em todas as áreas, legislação, frente de cultura, mas tem que estar atento, porque me parece que é um movimento bem mais radical do que simplesmente discutir essa questão da cultura. Se a gente se aliar, precariado do mundo, não, livros, né? Me parece que é uma boa discussão para a gente levar isso bem mais adiante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.